Mato Grosso é um dos estados que mais produz no país. Foi o sexto maior exportador no ano passado, com mais de 61 bilhões de reais vendidos ao exterior. A esmagadora maioria em bens primários, como soja e milho. Apesar da força econômica, o Estado enfrenta problemas orçamentários e fiscais graves. O cenário para 2020 não é animador. Sobre este e outros temas, nós vamos conversar com a senadora Juíza Selma, do Podemos, porque o desenvolvimento de Mato Grosso é assunto de Estado. Conosco aqui a colega Carla Benevides. Obrigado, Carla. Senadora, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Uma honra toda minha. Muito bem-vinda. Obrigada. Vamos conversar falando dessa informação que eu dei no início do programa, sobre realmente a situação, a previsão da situação econômica do Estado em 2020, que foi feita com base na Lei de Direstrizes Orçamentárias. Nós pegamos alguns dados, como você tem mostrado aqui para o espectador. O cenário para 2020 traçado pelo próprio governo do Estado, prevendo uma queda no PIB de 1%, quer dizer, não vai ter crescimento, uma queda de um quarto praticamente nas exportações, uma queda de quase 50% com a arrecadação de ICMS e o Estado tem a previsão de um déficit de 2,2 bilhões de reais na previdência do Estado, dos servidores. Por que Mato Grosso está vivendo essa situação tão difícil na questão orçamentária e fiscal, sendo um Estado que produz tanto, senadora? Mato Grosso foi alvo durante muitos anos de organizações criminosas que sugaram o Estado, sugaram literalmente. Eu mesma presidi algumas operações enquanto juíza lá no meu Estado, presidi algumas operações e conseguimos prender e recuperar uma parte desse dinheiro, mas estima-se que aproximadamente um bilhão de reais tenha sido desviado apenas por um ex-governador e que toda aquela organização tenha desviado até 5 bilhões de reais. Então, é óbvio que essa não é a única causa, mas nós sabemos que o equilíbrio das contas ele acaba se perdendo no caminho quando você tem a corrupção ali corroendo, como se você colocasse a água numa caixa furada. Coloca, não consegue encher essa caixa nunca. Além disso, é claro, a gente sabe que Mato Grosso é um Estado riquíssimo, porém, a exportação sem recolhimento de impostos, ela acaba não trazendo para o Estado aquela contraprestação imediata. E o Estado, por muitas vezes, tem que ficar dependendo desses repasses da União, que nem sempre são feitos ou não sempre são feitos nos valores que deveriam. E a crise fiscal da União também impactou, então, diretamente o Estado. Com certeza, com certeza. Mas somado tudo isso ao fato de que o nosso Estado tem uma economia praticamente só na agropecuária, o Estado não está amparado, por exemplo, com ações como turismo, comércio, indústria. Comércio e indústria, até nem digo que possa ser tão possível nesse primeiro momento, por conta da distância de Mato Grosso dos Estados desenvolvidos, ou mesmo dos Estados consumidores, ou mesmo dos outros continentes. E a gente só tem ali a malha rodoviária praticamente, nós só temos uma ferrovia praticamente servindo o Estado e não atende. Então, eu não digo nem que a indústria e o comércio agora pudessem se tornar uma realidade. Mas eu penso que o turismo é o grande investimento que pode tirar o Estado de Mato Grosso dessa crise. Senadora, recentemente o Senado aprovou o empréstimo no valor de 250 milhões de dólares. Esse dinheiro vai ser usado primeiro para pagar, que está uma parcela do empréstimo também, feito com uma instituição, de 154 milhões de reais. Eu queria saber, por que é mais vantajoso para o Estado contratar empréstimos externos? Olha, as vantagens foram todas expostas no momento do pedido que foi formulado ao Estado. E as vantagens são econômicas porque os juros são mais competitivos, as condições também, prazo e etc. A taxa de juros, inclusive, era de 5%, agora é 3,5%. Só aí o Estado vai economizar 200 milhões por ano, né, Senadora? Exato, exato. Mas é aquela coisa. Eu nunca ouço isso acreditando completamente, né? É como se você tem o teu cartão de crédito que está estourado, você vai lá e faz um empréstimo no banco para quitar o cartão, porque o cartão tem juros de 12, teu empréstimo tem juros de 10, você não dá conta de pagar nenhum em outro, daqui a pouco vai fazendo outro. Isso não é, pra mim, não é uma administração de forma lógica, né? Penso que poderia haver outras saídas, mas é claro que é uma questão emergencial, é claro que a crise não é só em Mato Grosso. Vejo que é uma coisa mundial, inclusive, né? A crise não está só aqui no Brasil também. E a gente, óbvio, que entende que esses empréstimos têm que ser necessários nesse momento. Só que, pra longo prazo, eu pensaria em soluções diferentes. Até porque, pelo que eu entendi, esse prazo, esse empréstimo foi tomado justamente para pagar um outro empréstimo, ou seja, vender o jantar para pagar o almoço, né, senador? Exato, é aquela coisa do inadimplente, né? Está sempre fazendo isso, não sai nunca do buraco. O ideal, no caso, então, seria que esses empréstimos, se fossem feitos no futuro, fossem feitos para investimentos nas áreas produtivas ou nas áreas sociais, ajustados, obras de infraestrutura, por exemplo, que não vai ser o caso desse dinheiro. Exatamente, exatamente, né? Vai ser feito para pagar a dívida, ou seja, para ficar tudo como está, nada melhorar, não se vê resultado, né? E você está vendo, com as expectativas de que a arrecadação diminua, né, quase 50%, qual é a expectativa de que você vai conseguir pagar esse segundo empréstimo? Senadora, a senhora falou que a longo prazo, a senhora veria outras soluções, quais seriam essas soluções? Olha, eu acredito muito na necessidade urgente, premente, não é só em Mato Grosso, mas no Brasil inteiro, começar por uma reforma administrativa séria e consistente, né? Nós temos um Estado gordo, é um leão guloso, não para, ele não para de consumir. E hoje o cidadão trabalha para sustentar esse Estado, né? Então, se você fizer primeiro, vamos supor, uma reforma tributária, você está fazendo uma reforma para imaginar se o Estado é um leão, você está fazendo uma reforma para imaginar quantos quilos de carne você tem que dar por dia para sustentar aquele leão, não é isso? O correto é o quê? Você primeiro transformar o leão num gatinho e depois, sim, você saber que aquele gatinho vai comer duas ou três punhadas de ração por dia e aí você vai fazer a reforma tributária para baixar imposto, não para aumentar imposto. Eu duvido que a reforma tributária seja, de qualquer dos lados que venha, inclusive do Senado, ela não venha com algum ônus a mais ainda para o contribuinte. Isso é muito triste, porque sempre se pensa no resultado, no efeito, não se olha para trás para ver a causa, portanto, esse problema não acaba nunca. Enquanto a gente não resolver isso com uma reforma administrativa, enxugando efetivamente o Estado, nós não vamos conseguir ter controle sobre esta crise e não vamos conseguir sair da crise de qualquer forma. No começo, nós perguntamos quais seriam as causas dessa situação no Mato Grosso, a senhora atribuiu uma delas à corrupção, à ação do crime organizado dentro da máquina pública no Estado e agora a senhora falou da necessidade de uma reforma administrativa. Em que outros pontos a senhora acha que essas administrações recentes do Estado erraram e que acabaram desaguando nessa situação? Eu... Se você me fizer dez perguntas, é perigoso eu te responder nove com a palavra corrupção, porque eu, na verdade, eu trabalhei com isso, eu sou especialista nisso e eu sei o quanto isso é muito mais nefasto do que as pessoas imaginam. ao tempo em que você tem um Estado, nós todos sabemos, um Estado que é corrupto do Epoca Chuí, nós temos também com a corrupção uma coisa que talvez seja ainda mais nociva do que ela, que é a incompetência. Na medida em que você coloca para chefiar ou para administrar uma instituição pública um apadrinhado teu, porque você quer que ele consiga dinheiro ali para... Desvie recursos. Desvie recursos para pagar a sua campanha, para pagar seus débitos ou mesmo para te enriquecer ilicitamente, você não vai colocar ali uma pessoa competente. Você vai colocar ali um absoluto incompetente para aquilo, porém competente para a falcatrua. Então, a gente tem com a corrupção esse outro mal que é a incompetência, portanto, a falta de um Estado que dê, que satisfaça o cidadão. Precisa de alguém incompetente, mas conivente, né, senadora? Exatamente, incompetente na função, né? Competente para se corromper. Senadora, dentro das medidas do Pacto Federativo, dessas que estão sendo discutidas, quais que a senhora acha mais importantes e que deveriam, que poderiam ajudar a situação do Estado de Mato Grosso? Olha, nós precisamos fazer urgentemente uma revisão na forma como a União repassa esses valores para os Estados. Mato Grosso, ele, às vezes, fica prejudicado porque se faz uma contagem com base na população e não se percebe que o Estado de Mato Grosso é muito grande. Você não consegue, talvez, ir de uma ponta a outra do Estado por via rodoviária num dia só. Não consegue. É um Estado imenso. Então, isso acaba, imagina, se um Estado pequeno como o Ceará, como, enfim, um Estado pequeno precisa de X para arrumar a sua máquina, a sua malha rodoviária, quanto o Mato Grosso não precisa. Então, nesse caso, o que se precisa ter é um pouco mais de coerência na forma de distribuição desses recursos, não com esse tipo, apenas com esse tipo de parâmetro, mas com parâmetros que vejam realmente quais são as necessidades de cada Estado. Dentro das medidas do Pacto Federativo, se fala muito na Lei Candir, e a senhora já declarou que é contra a PEC que revogaria a Lei Candir. Mas a gente tenta entender muito porque como isso seria possível, já que o Estado é muito prejudicado pela Lei Candir, né? É, exato. O Estado é prejudicado. Mas, pensa você, se revogar a Lei Candir, a agricultura quebra. Os agricultores quebram, entendeu? Porque a arrecadação que eles têm já nas costas já é muito grande. A margem de lucro da agricultura, as pessoas sempre quando se pensa no agro, né? Se pensa nos grandes agricultores, se pensa nos grandes leões aí da agricultura. Não é isso. Eu estou me referindo a pessoas que têm ali mil hectares de terra, que têm dois mil hectares de terra, pessoa que planta mesmo e colhe para viver, que não tem uma vida na babesca. Pequenos e médios produtores. Pequenos e médios produtores. Eu não vou nem falar de agricultura familiar, mas a agricultura familiar não exporta, na verdade, né? Então, se você vê por esse lado, imagina a falência coletiva que vai abrir por lá. Eu já disse e volto a repetir, se o Estado não quer passar necessidade, enxugue a máquina. Privatize, faça programas de demissão voluntária, né? Dê jeito para fazer com que o Estado caiba dentro do seu orçamento. A máquina pública está inchada, né, Mato Grosso? Sim, em qualquer lugar, né? Mato Grosso é um horror. Mato Grosso é um horror. Agora, mesmo sendo contra a PEC, a senhora assinou? O que eu assinei foi uma propositura para que essa PEC tramite, né? Nós temos, entre os parlamentares... É um hábito, né? Exato. Nós temos, entre os parlamentares, um hábito de deixar que qualquer um coloque em discussão qualquer assunto. Nós estamos numa democracia, né? Se eu quiser, por exemplo, colocar uma PEC a respeito de um assunto que eu acho interessante e as outras pessoas só porque vão votar amanhã ou depois contra as, elas nem sabem como é que vai ser a PEC, como é que vai ser o texto dessa PEC, o que vai dizer, né? Então, eu simplesmente me recusar a deixar aquele parlamentar colocar em discussão não é normal, não é leal, né? Então, realmente, assinei e assinaria de novo. Eu acho que colocar em discussão é importante. Talvez possa haver uma solução intermediária, né? Possa haver, a gente precisa falar sobre isso. Falar sobre isso é muito importante. Só para explicar para o espectador, né? Que um projeto de lei normal, o senador só precisa da assinatura dele para apresentar. Mas uma proposta de emenda constitucional precisa de um terço do Senado, que são 27 senadores. Então, a dele, mais 26 colegas, precisam assinar a PEC, senão ela não começa a tramitar. Então, foi essa a razão, né, senadora? Exatamente. Precisa desse percentual. A senhora é favorável à votação do PLP 511, que tem um repasse de R$ 39 bilhões para Estados, Municípios e Distrito Federal. A votação desse PLP é uma questão de só boa vontade para socorrer todos esses municípios. Para Mato Grosso, especificamente, quanto tem de dinheiro nesse bolo e a vantagem realmente vai ser grande? Olha, agora, depois dessas votações recentes, que acabaram dando um fôlego para os municípios, eu até diria para você que esses valores aí talvez não... Não se materializem. É, não se materializem, né? Acho que esse assunto acabou ficando um pouco mais de lado, né? Houve, recentemente, essas medidas, inclusive, que o Senado votou, que a Câmara votou, foram frutos de acordos, né? Que acabaram contemplando, inclusive, Estados como o meu, que os Estados do Sudoeste, ali o Centro-Oeste estavam mais prejudicados, acabamos sendo contemplados. Então, eu vejo que agora essa questão fica para segundo plano. A senhora está se referindo também à sessão onerosa do pré-sal, né? Sim, a sessão onerosa, exatamente. A sessão onerosa. Senadora, em relação à saúde em Mato Grosso, né? A senhora esteve recentemente com o Ministro da Saúde e relatou várias denúncias que foram apresentadas até por médicos e membros do Ministério Público. O que foi falado lá nessa conversa com o Ministro e o que foi prometido? Esse assunto é um assunto muito sério e é um assunto que ainda não tem sido levado a público da forma como merecia. Ele não é uma coisa que acontece só no meu estado, muito menos só na capital do meu estado. Está acontecendo no Brasil inteiro. A medicina está sendo terceirizada, né? Os hospitais, ao invés de realizarem concursos públicos para contratação de médicos, como eles já estão no teto de contratação porque a máquina está inchada, eles terceirizam. E aí, com essa terceirização, a empresa, para concorrer, ela precisa ter um preço de mercado igual às demais. Quanto menor o preço, todo mundo sabe que essa é a lei da licitação. Então, ela põe um preço baixo, contrata o médico e, óbvio, que ela tem que ter o lucro dela. Ela tem que cobrir as próprias despesas e ter o seu lucro. Então, o médico acaba recebendo menos da metade do que um médico normal, contratado pela rede ou particular ou, enfim, ou concursado receberia. O que que acontece? Isso baixa a qualidade do atendimento. Você acaba conseguindo para trabalhar nesses hospitais, nesses prontos-socorros, só ou pessoas recém-formadas que não têm experiência, que não têm nem aptidão para aquilo, né? Ou pessoas que estão ali sem a mínima motivação para estar, né? Veja que a medicina, ela não é uma categoria de pessoas que andem por aí desempregadas, né? Precisando. Não é isso. Mas existem, sim, aquelas pessoas que acabam se formando, saindo da faculdade, mas não tendo condições de exercer efetivamente medicina. Muitas delas, né? Nem residência tem. E o que se constatou com isso, o que eu constatei com isso, eu recebi uma denúncia, inclusive, da associação médica de lá e fui pessoalmente constatar. O que eu constatei com isso é que as pessoas estão morrendo porque estão sendo colocadas nas mãos de pessoas que estão ali ganhando muito abaixo do que deviam, né? Ou seja, pessoas sem qualificação. As pessoas estão morrendo nas mãos desses porque terceirizadas estão ganhando dinheiro para fazer simplesmente esse serviço de intermediação, né? É uma coisa seríssima. Eu vi fotos espantosas, sabe? De criança com a língua cortada porque foi entubar e cortou a língua do nenenzinho no meio. Pessoa que é entubada errado, em vez de ir para o pulmão, vai para o estômago, a pessoa morre asfixiada. Ou, em vez de morrer quando o médico se dá conta, tira o tubo. Mas aí a pessoa já passou tanto tempo sem o oxigênio que fica paraplética para o resto da vida, fica com sequelas. Então, assim, são assuntos gravíssimos que a gente precisa encarar em um momento ou outro. E foi isso que eu fui tratar com o ministro. Ele, na ocasião, me disse que isso já estava espalhado pelo Brasil inteiro e que era uma coisa praticamente normal, né? Eu fiquei muito espantada, pedi que fosse feita uma auditoria lá no pronto-socorro. O pessoal do Ministério da Saúde de lá retaliou o funcionário que foi fazer a auditoria. Então, agora eu voltei novamente, né? Depois de muito tempo. Porque o ministro da Saúde, infelizmente, ele não é uma pessoa fácil de acesso, né? Para ter um senador, ter um acesso a ele, pelo menos uma senadora normal como eu, né? Eu levei dois meses esperando a agenda. Dois meses, né? Imagina se fosse... Isso que ele é médico, né? Imagina se fosse para me atender. Ele me atendeu, então, na segunda vez. Na verdade, eu pedi a minha suplente que fosse. E aí disse que melhor seria não fazer auditoria, porque o ano que vem é um ano de eleições municipais, né? É um ano que essa auditoria podia sair, assim, com um tom de ação política, de retalhação. Eu não tenho nada a ver com o prefeito de lá. Não tenho nada a ver com esse tipo de coisa. Então, acabei insistindo que eu fizesse e, retornando ao gabinete, eu oficiei, documentei essa insistência, porque eu acho que isso é um assunto da maior gravidade que tem que ser tratado com a seriedade que pede. De tamanha gravidade que a senhora chegou a comparar o pronto-socorro de Cuiabá a um campo de concentração tão precário as condições com que a população está sendo atendida lá. E essa visita que foi feita pelo Ministério Público, pelos médicos e os locais, constatou, inclusive, falta de insumos e também na própria estrutura, né? A senhora tinha mencionado agora há pouco que o Estado foi assaltado por crime organizado, por quadrilhas organizadas e a corrupção, a gente vê, nesse tipo de caso, né, senadora? Exatamente. E a gente vê naquele pronto-socorro e muitos outros, né, aquelas paredes mofadas com água pingando, não sei sabe de onde, cano aberto, buraco com cano que não sabe de onde, você não sabe se é... Se é água, se é esgoto. É, dentro de UTI, né? É uma coisa impressionante, é uma coisa surreal, surreal. A senhora pretende destinar, ou já destinou emendas para a saúde lá no seu Estado? Sim, eu destinei agora do que eu poderia, né? Eu sou senadora de primeiro mandato e de primeiro ano, né? Então, em tese, não tem emendas. Mas houve uma questão de devolução de emendas e tal, e aí acabou sobrando 6 milhões e alguma coisa para... 6 milhões de 800, 6 milhões de 200, não me lembro agora, para a saúde, mas só para a MAC, né? Que é para alta e média complexidade. Então, eu destinei para essas... para os municípios que tem, né? Que tem pelo menos um hospitalzinho, foram 34 municípios que foram contemplados. Senadora, a senhora tem um projeto que tramita aqui no Senado, já foi aprovado, inclusive, pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que é um projeto que prorroga por 6 anos o prazo de titulação de imóveis rurais localizados nas regiões de faixas de fronteira. Isso para o Mato Grosso, que tem uma fronteira seca enorme com outros países aqui da América do Sul, é muito importante isso? É extremamente importante. O Mato Grosso tem duas paisagens econômicas, né? Você tem ao norte ali esses grandes agricultores, essa agricultura forte, a soja sustentando toda aquela região, basicamente. Você vê cidades desenvolvidas, o povo desenvolvido, índice IDH alto. Mas na região de fronteira, já a questão do Pantanal, que atinge parte daquela região, acaba prejudicando muito o cultivo, a lavoura e até a criação de gado, porque o gado tem que migrar nas épocas de cheia para locais onde não estão alagados. E aí isso dá uma série de problemas ali para aquela região, portanto é uma região bem mais pobre. E nós temos mesmo a região mais norte ao norte de Mato Grosso, a noroeste de Mato Grosso, que também é uma região que não desenvolveu nos mesmos moldes que a região lá do Nortão. Então, é uma região pobre, as pessoas têm dificuldade de regularização das suas terras, as taxas não são baixas, as coisas são muito caras. E eu vejo que essa regularização é necessária porque dá cidadania para essas pessoas, deixa as pessoas agora sim começar a investir no seu próprio trabalho, começar a ter crédito, começar, enfim, a ter uma vida econômica mais viável. Portanto, essa ideia é de viabilizar essa regularização, ou seja, aumentar este prazo para essa regularização, no sentido de também trazer riqueza, gerar emprego e renda para essa região da fronteira. Senadora, a gente já pôde perceber com uma característica do seu mandato, que a senhora recebe, tem uma demanda grande de vereadores, que a senhora recebe os vereadores, prefeitos, representantes de instituições lá do seu Estado. Como é que a senhora procede assim? Essas demandas são todas avaliadas, são todas... A senhora consegue dar sequência a isso tudo, dar vazão a isso tudo? Como que é esse trabalho que a senhora faz junto a essas demandas que vêm do Estado? Então, existem demandas que são dependentes de emendas mesmo, né? Existem outras que é que basta você acompanhar, por exemplo, a pessoa até o Ministério, fazer uma ponte de ligação para determinada autoridade, etc., para facilitar o desempenho da missão daquela pessoa. Isso, a gente não tem problema nenhum. Com relação às emendas, como eu já disse, primeiro mandato, primeiro ano, né? É saco vazio. A gente apenas cadastra, né? Nós temos cadastrados todos os pedidos, nós temos planilhados todos os pedidos e os valores desses pedidos. Agora, até dia 24 de outubro, né? Encerra-se o prazo para nós darmos a destinação para as emendas de bancada. Hoje de manhã, eu tive uma reunião com a minha bancada, a bancada de Mato Grosso, e eu solicitei a eles que toda a minha parte, tanto a minha parte na emenda de bancada, quanto a parte remanescente que ficou também para mim, ou seja, total de 26 milhões, mais ou menos, fosse tudo direcionado à segurança pública. E digo por quê? A gente sabe que a questão da segurança pública é primordial e em qualquer lugar, lá também é, né? Mas esse combate à corrupção é uma coisa que tem que ser vista com mais carinho, sabe? É uma coisa que eu acho que, quando eu estava na campanha, as pessoas pensavam, perguntavam para mim, o que você pretende fazer pela educação? Diminuir a corrupção. O que você pretende fazer pela saúde? Diminuir a corrupção. O que você... não é? Ué? É! Sou uma política praticamente de uma bandeira só, porque enquanto eu não conseguir resolver esse problema, eu não vou sossegar, né? Então, direcionei a segurança pública, já entrei em contato com o secretário de Segurança e nós vamos, então, direcionar para as polícias civil e militar do meu Estado para a construção de uma delegacia de combate à corrupção, a DECOR, né? Nós vamos, assim, eu acho que vocês devem ver isso cotidianamente, geralmente quando se manda emenda, o governador ou o secretário quer comprar viatura e arma, não é isso? Eles acham que isso é que sustentam, não é. Eles precisam de computador, eles precisam de uma mesa decente para sentar, eles precisam de uma reforma na delegacia, eles precisam de várias outras coisas. É para isso que eu quero destinar, para aquilo que o governo geralmente não dá. Senadora, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, a senhora está convidada a vir mais vezes, agradeço também a Carla Benevides por participar da entrevista, muito obrigado. Muito obrigado, foi uma honra, um prazer conversar com vocês, estou sempre às ordens. Obrigado, mais uma vez. Bom, e agradeço a você também que nos acompanhou. Essa entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br.tv, ou então pelo nosso canal do YouTube. Se você quiser sugerir um tema ou enviar pergunta para o senador do seu Estado, ligue para o Locenado 0861-2211. A chamada é gratuita. Obrigado pela companhia e até o próximo assunto de Estado. Obrigado. 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 Obrigado.